Eita, vê esse... Ué, é pra mim sair ou entrar? É sair. Sair não. Sair não? Sair, vê esse. Sair. Tá bom, vou sair. Vai, sai. Você que manda, minha patroa. Aí, ó, cuidado. Vai, sai, vê? Vai, sai. Vai, sai. Eu vou... Ai, ai, ai. Bez, ai, ai. Próximo. 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 Ó. Sim. Sim. Você tá nao sem graça? Dá tchau pro Bet. Dá, Bet. Ai, 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 ai. Ai. Ai, Bet. Vai, Bet. Vai, Bet.